Eu tenho uma semente para compartilhar com você. Não deixe para amanhã aquilo que Deus quer fazer na sua vida hoje. No capítulo 8 do livro do Êxodo, nós temos ali o relato da segunda praga que Deus enviou sobre as terras do Egito, naquele longo processo de resgate, naquele longo processo que libertou o povo de Israel da terra da escravidão. O versículo 3 vai dizer que existia rã por todos os lados. Era rã nos rios, era rã nas casas, era rã dentro dos quartos, era rã até sobre as camas, era rã dentro do forno, era rã até dentro das panelas. Imagina aí você a situação, imagina a sujeira, imagina o mau cheiro. Então no versículo 9, Moisés se apresenta a faraó perguntando, quando que eu vou poder orar pela sua vida, clamar, buscar de Deus para que ele venha te livrar desse mal? Sabe qual foi a resposta de faraó? Moisés, amanhã. Moisés, deixa para amanhã. Perceba isso, crente, Moisés enviado por Deus estava ali para fazer naquela hora, mas faraó decidiu deixar para amanhã, faraó decidiu deixar para depois. E essa decisão fez com que ele próprio, faraó, e todo o povo do Egito continuasse por mais um tempo no meio da sujeira, continuasse por mais um tempo no meio do mau cheiro que as rãs traziam. Ei, crente, é exatamente assim na nossa vida. Isso acontece conosco. Deus quer tirar determinadas coisas da nossa vida, mas nós queremos deixar para amanhã. Deus quer nos libertar de determinadas situações hoje, mas a gente insiste em deixar para amanhã. Deus quer nos tirar de sujeiras, de maus cheiros hoje, mas a gente vive empurrando para amanhã. Não, posso liberar uma palavra sobre a sua vida? Não deixe para amanhã aquilo que Deus quer fazer na sua vida hoje. Eu repito, não deixe para amanhã aquilo que Deus está disposto a fazer na sua vida hoje. Receba essa semente no seu coração e fique em paz. dephyse meu skate. Deus quer nos persuasar. Deus! Ele é um abraço muito bom. Ele é um abraço muito bom. Ele é um abraço. Euoso eu ir drukando todos os dias mesmo. Ele é um abraço muito bom. Ele é um abraço muito bom. Não deixe tudo do fim. Só caindo небa.